E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, é o seguinte, se quiser dar uma força pro canal também, o Pix tá aqui na tela, ou você pode mandar um super chat aí, de segunda a sexta, às 12h30 da tarde, que a gente tá ao vivasso aqui, ó. E aí, neguinha? Isso mesmo, Alessandro, eu quero mostrar pra você um vídeo que foi gravado aqui pelo líder, um dos líderes, né? Um dos líderes, né? Tem vários. Dos caminhoneiros aqui, o Chorão, dando uma pressionada aí no Bolsonaro, hein? Por conta do aumento do diesel, falou, ó, vamos ter que, né? Chamou o cara na responsabilidade, precisamos tomar uma atitude, não dá mais pra aguentar essa situação. Vamos dar uma olhada? Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Opa! E aí, o parça, mano? Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Café com Mensagens, aqui o canal que mostra pra você tudo de bom que está acontecendo no governo federal e, graças a Deus, tem muitos vídeos aqui que a Thaís mostra de tudo que está acontecendo. Como esse último vídeo aqui, ó, Bolsonaro trabalhando de norte a sul pelo Brasil. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Café com Mensagens, faz o seu comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Café com Mensagens? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Sim, Alessandro, vamos direto aqui pro vídeo. Já mandei pra você, pode abrir o vídeo, hein? Ô, place. Por gentileza, essa matéria aqui é do poder 360. Diz o seguinte, líder dos caminhoneiros, pede redução do preço do diesel e manda recado a Bolsonaro. Nossa, ele mandou um recado. País vai parar. País vai parar. País vai parar. Chicote vai estralar. Chicote vai estralar. Tá certo. Estamos na... Só lembrando que tivemos mudança aí do presidente da Petrobras, né, Alessandro? Era o José Mauro. E mudamos aí para o Caio Paz de Andrade, que esse cara era auxiliar do Paulo Guedes. Ah, é? E agora tá aí pra ser... É parça. Parça, né? É parça. Tem que passar pelo Conselho de Ética de Administração da Petrobras pra poder ser nomeado. Então, temos aí a mudança do presidente. Ele ficou pouco tempo, esse José Mauro. Tem que ver se o conselho vai deixar, porque eles estão enchendo o rabo de dinheiro também. Então, vamos ver aqui. Você entendeu? Isso aqui é o chorão. Isso é o chorão. Certo. Opa, deixa eu... Mas o que nós... O presidente da Petrobras... Vamos voltar um pouquinho mais. É que eu gosto de evitar a musiquinha. Isso. O presidente da Petrobras... Mas o que nós queremos saber... Parou? O presidente da onde? O presidente da Petrobras... Mas o que nós... Ah, tá. Eu pensei que eu tinha entendido errado. Petrobras. O presidente da Petrobras... Mas o que nós queremos saber, presidente... É se realmente vai cair o preço dos combustíveis. A categoria já não aguenta mais. A população não aguenta mais. Presidente, precisamos que o senhor chame a responsabilidade. Isso é Brasólia? É Brasília. Brasólia isso aqui, né? Estamos aqui em Brasília. Ah, tá. Chame o conselho da Petrobras e faça alguma coisa que realmente vai trazer benefício para a categoria que vai automaticamente beneficiar a sociedade. Estou aqui em Brasília. Estou de olho no senhor. E se não vir a redução, você pode ter certeza que esse país vai parar novamente. Recado foi para o Bolsonaro? Ou para outras pessoas? Ah, meu Deus do céu. E aí, Alessandro? Vai resolver se ele... Vamos só lembrar uma coisa. Vamos só lembrar uma coisa. Tipo assim, os caminhoneiros não são uma galera que tem um líder só. Eles são a galera de vários líderes. Tanto que quando teve a greve dos... Aquela greve mesmo que parou o Brasil de verdade. Aquela greve que literalmente parou o Brasil. Quando aquela greve aconteceu, você teve pelo menos uma meia dúzia de líderes. Que era cada um de um canto. E ainda umas empresas por trás dando um suporte. Tá ligado? Teve umas empresas por trás dando suporte também para a tal da greve para ela ser realizada e tal. Eu acho de uma tremenda imbecilidade você falar que o governo tem que intervir. Intervir é sempre uma péssima ideia. Privatizar a Petrobras é uma boa ideia. Desde que não seja assim, ah, vou privatizar, vou vender para a Cleide, só a Cleide vai trampar. Tá ligado? Não, você tem que privatizar do nível assim, ó. Privatizei a Petrobras e o negócio agora é aberto, ó. O Alessandro vai poder trampar, a Cleide vai poder trampar, o fulano, o Beltrano, o Ciclano, todo mundo vai poder... Quando eu falo fulano, o Beltrano, o Ciclano, eu tô falando de empresa. Só pra deixar bem claro o comentário. Tá ligado? Eu acho isso... E tipo assim, o que adianta você ir lá e ficar nessa de, ó, ou você faz o que eu tô falando ou o bagulho vai parar. Aí você para, você para a meia dúzia de caminhoneiro. Tá ligado? Você fode com os caras, porque a não ser que você tenha bala pra combinar com todos os russos, tá ligado? Se você não tem bala pra combinar com todos os russos, aí fica um monte de ameaça vaga. Entende? Sabe o que é da hora? Eu vi uns caras de esquerda falando assim que o Bolsonaro tá por trás disso daí. Que eu achei mais imbecil ainda. Que eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então o Bolsonaro tá querendo que os caminhoneiros parem, que é pra poder forçar a Petrobras. Esse era mais ou menos o argumento do cara. Não, porque isso daí é o Bolsonaro que tá por detrás disso, tá junto com esse chorão aí, porque ele quer que o chorão faça os caminhoneiros parar. Porque se os caminhoneiros parassem, aí dava pra pegar e empurrar a Petrobras. Ai meu Deus do céu, e é tão fácil vender esse discurso de o presidente pode intervir, e ele pode, sem maldade ele pode. Mas se intervir, vai dar merda. Eu já expliquei isso aqui um milhão de vezes, é só mais um vídeo que eu tô explicando. Todo mundo sabe, a receita é simples. Lembra quando era o Lula e a Dilma? Pronto. Só pra você lembrar de como que era. Tipo, não é uma teoria do negão, é uma coisa que já aconteceu. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson, o doutor que é neuro-psiquiátrico e sabe tudo do que acontece aí dentro dessa sua cachola. Olha só o tanto de vídeos que o Dr. Eberson tem aqui sobre o assunto, sobre neurocirurgia. Dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. Doenças do espírito, dá, ó. Por favor, faz um comentário nesse último vídeo. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o Dr. Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis!